somebody once told me the world is gonna roll me, I ain't the sharpest tool in the shed Oi, é o Libra de Neos, sejam vocês a mais um vídeo e no vídeo de hoje galera, eu estou aqui no Roblox em um hotel junto com as inscritas e gente, hoje eu estou aqui no Hotel Elefante, isso mesmo, Hotel Elefante eu não sei porque o nome desse hotel é o Hotel Elefante, mas hoje a gente está aqui para dar uma olhada no que tem nesse hotel eu cheguei aqui com o meu helicóptero, super chique gente, e eu vim aqui passar uma série junto com as inscritas ó, já tem uma moça ali de férias, e vamos entrar aqui, olha as portas abrem para mim porque eu sou rica vamos ver se tem algum, aqui ó, o room 6, ó gente, vamos lá para o meu quarto eu vou pelas escadas porque esse elevador não é do bem, como vocês perceberam então vamos subir lá, e se você gosta de Roblox já vai deixando seu like aqui tem tipo um restaurantezinho, olha aqui o carinha careca gente ele tem um braço branco, que estranho, mas ok, esse hotel é uma apartadinha né, para todos nós mas nós gostamos aqui, nós cabe todo mundo aqui um, um, dois, é, tá, dois, quarto por andar então, um, três, um, quatro, um, cinco e um, seis tá, o meu quarto já está aberto né gente, será que vocês conseguiram entrar aqui tem minha cama, vamos dormir aqui gente, mentira que aí de férias a gente não pode ficar dormindo né aqui tem um pequeno banheirinho, com uma janela para a gente ficar olhando a vista aqui tem um chuveiro, gente, olha o tamanho de chuveiro tomar, não, não quero água quente não, quero água fria não, não quero água quente não, esse calorão aqui e aqui tem uma sacadinha, olha gente, que chique o que é aquilo lá na água, não sei, mas ok continuando aqui, não chora não gente linda vamos subir, ou descer, não sei eu vou tentar chamar o elevador, não sei se vai dar certo gente, vamos lá, ele tá vindo ele tá pra dentro, corre vamos lá pro seis corre gente, corre ai não deu tempo ai, deu sim mas alguém caiu, alguém ficou ai, desceu eita gente, nós descemos tem que ser bem rápido vamos lá, seis ai, que burra gente eu sou muito burra, tá, vamos ai, ai, esquecemos assim, é inscrito lá embaixo gente, a Isadora foi jogada ela foi jogada gente, o que isso aqui é uma não acredito que isso aqui é o que eu tô pensando gente, vocês vão ver agora o que é isso eu sou uma foca eu sou uma foca gente, faltou alguém cadê a inscrita, gente ela ficou lá embaixo tomara que ela consiga voltar aqui pra cima, né gente então, vamos aqui, aqui tem um salão um salão, um mini salão de beleza aqui, ó, gente, dá de fazer o cabelo vamos ver um cabelo legal gente, eu não tenho dinheiro não quanto dinheiro que eu tenho? não sou rica não vamos ver aqui o que temos eita, inscrito ficou careca aqui, ó, conseguimos estamos todas juntas de novo no final a gente tira a print continuando aqui, gente vamos ver olha só essa piscina pulei, pulei de roupa mesmo porque eu sou dessas aqui tem uma cadeira pra gente pegar um sol assim, né e gente, eu tenho um segredo pra mostrar pra vocês que não sei se vocês sabem mas nesse mapa se você escalar as montanhas tem um segredo, gente eu vou mostrar pra vocês cadê, ó aqui atrás tem um ursinho vocês tem que clicar no ursinho e vir correndo pra cá, ó daí aqui você pode mudar tipo, o seu avatar mas eu não quero mudar o meu corpo não por isso que eu vou ficar aqui sim vamos sair vamos sair, gente daqui antes que a gente se perca não é mesmo e peraí acho que tem mais um andar lá pra cima vamos ver aqui, ó tem uma escadinha eu acho que eu nem tinha percebido isso, né subindo, subindo, subindo uma academia uma banheira gente, que chique que nós somos olha, nós somos muito ricas, gente aqui, ó tem essa bicicleta aqui pra gente andar a minha gente, minhas pernas ela sai ela tá saindo do meu corpo ó, gente minhas pernas saíram do meu corpo meu Deus deixa eu ver o que que é isso dá até medo olha, gente como eu sou forte hum, sou forte e vamos descer novamente aqui e, gente eu quero ir lá embaixo pra gente ver mais o que tem vamos pular, gente vamos pular 3, 2, 1 e... pulei meu Deus, gente gente, entrou aqui também a Margarete29 um beijão pra você, Margarete e vamos pular aqui porque eu quero ver o que tem lá embaixo uhul eu quero eu quero eu quero um negócio desse, gente vamos ver se eu consigo pegar não, pera eu quero dirigir vem, inscritos cabe uma aqui na minha carona vem, Letícia ae a Ibi a Ibi my new girl entrou gente, eu não consigo eu não consigo eu não consigo pilotar, gente ah eu acho que eu tenho que comprar é meu é esmio gente, a gente roubou a moto da menina vamos comprar aqui uma um jet ski, né eu esqueci o nome que era jet ski nossa, gente que caro eu não quero não obrigada peraí, eu vou ver se eu tenho dinheiro será que eu comprei? eu não tenho dinheiro não gente deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver não eu tenho dinheiro eu acho que eu comprei esse aqui é meu? eu acho que é meu não eu acho que não é meu esse aqui é meu? gente, eu não sei esse aqui é o meu, gente ae conseguimos e gente é aqui andando de jet ski com a Ibi my new girl que eu encerro o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixe seu like fantástico se inscreva no canal é isso e vamos mandar um beijo aqui um beijo pra Letícia pra Margarete pra Isadora um BR e pra Ibi my new girl que foram as inscritas que jogaram aqui comigo é isso e fui gente entrou mais inscritos aqui então eu vou mandar um salve pra eles porque eles chegaram meio que atrasado eu tava aqui tirando o print com as inscritas então um salve pra Eliened2 pra Borboletana Borboletana pra Limmy Limmy Nigro 08 e quem mais? eu acho que foram só essas que eu queria entrar aqui é isso, gente um beijão elefante do hotel eu eu